Entre de braços abertos no maravilhoso universo da Yoga, onde a transformação pessoal é possível. Se deseja aprimorar sua saúde, conquistar a paz interior ou se reconectar com seu eu mais profundo, o curso de Yoga Sadguru é o caminho certo para você. Não perca mais tempo, clique agora no link da descrição deste vídeo e descubra mais. A minha própria visão nunca me falhou, então eu sempre me mantive longe de todas as Escrituras, porque eu não queria me confundir com uma coisa ou outra. A única coisa que eu aprendi e continuo fazendo é... Se eu olho para alguma coisa, se eu olho para uma pessoa, eu conheço seu passado, presente e futuro. Esse é o nível de atenção que estou prestando a elas. Eu não olho assim. Quando eu olho, eu olho completamente com tudo que tenho. Se você prestar atenção suficiente, não existe nada que não possa ceder. Então, eu nunca tive nenhuma razão ou necessidade de ir à procura de Escrituras ou algo assim. Com todo, com todo o respeito e consideração por elas. Não é que eu seja avesso a elas. Simplesmente não tive o tempo. Como este processo todo começou foi... Quando eu era muito jovem, eu percebi que eu simplesmente não sabia de nada. Veja, se você percebe que você não sabe, se há uma percepção em escala real que você não sabe de nada, prestar atenção será natural. Não é? Por que você sabe tudo? Ah, você conhece esse cara, você sabe isso, 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 isso. Existem pressuposições e pressuposições. Bem, eu tenho utilizado isso de uma maneira diferente, mas mesmo que você esteja fazendo negócios, mesmo que seja para fins de negócios, a única razão pela qual um ser humano parece ser todas as oportunidades parecem estar indo na direção dele e não de outra pessoa é simplesmente porque ele é capaz de ver e as outras pessoas não. Não é que não esteja lá para os outros? Um é capaz de ver e os outros não são? Então, essencialmente, um líder significa que você é capaz de ver algo que os outros não são capazes. Portanto, atenção sem intenção. Simplesmente estar atento, é isto que estávamos tentando fazer à tarde. Não prestar atenção a algo, apenas praticando a atenção, um nível muito elevado de atenção, onde há uma atenção desfocada, mas quando você a foca em algo, praticamente tudo há de ceder. Não há outro caminho para essa atenção. Portanto, eu sempre foquei em aperfeiçoar e aguçar a minha atenção, nunca na retenção, porque o que você acumula não é você. Essencialmente, você sabe que você existe, apenas porque você possui algum sentido de atenção agora, não é? Suponha que você adormeça e perca a sua atenção. Você nem sequer sabe que você existe. Portanto, a base de sua própria existência é a atenção, e esta atenção não precisa ser hipotecada por nada. Você só tem que afiar a atenção. Veja, se você tem uma faca em suas mãos, não há tal coisa que você tenha de cortar apenas maçãs com isto. Se você tem uma faca afiada o bastante, você pode cortar o que quiser, mas o importante é que a faca esteja suficientemente afiada. Portanto, se a sua atenção está suficientemente interessada, não em algo ou no outro, se a sua atenção se tornou muito aguçada, se você deseja fazer um certo tipo de atividade, você pode fazê-la com sucesso. Eu acho que devo dizer algo sobre as minhas próprias empresas que tive um dia. Minha empresa começou quando eu tinha oito anos de idade. Por causa de um estranho tipo de orgulho em mim, eu nunca, jamais, peguei uma única rúpia como mesada dos meus pais. Eu comecei a ganhar dinheiro quando eu tinha seis, sete anos de idade. Aos oito, eu era um empreendedor realizado. Coisas simples. Até hoje, sou conhecido em Mysore, porque apanhei serpentes nas casas de todo mundo. Se eu apanhava uma serpente, eles me davam vinte e cinco rúpias. Nos anos sessenta, vinte e cinco rúpias são um milhão de dólares para uma criança de sete, oito anos de idade. Eu simplesmente estava no topo do mundo. Então, existe um Instituto de Pesquisa de Alimentos, CPTRI. Todos os sábados à tarde eu estava lá, e eu apanhei quatro, cinco serpentes. Eles as mediram. Eu tenho que mostrar assim. Se tiver mais de um metro, eu recebo cinquenta rúpias. Menos de um metro, eu recebo vinte e cinco rúpias. Numa tarde, eu ganharia de cem a cento e cinquenta rúpias. Eu não sei se você consegue imaginar, cento e cinquenta rúpias para uma criança de oito, dez anos, nos anos sessenta ou setenta, era como um milhão de dólares hoje. Era muito. E eu me envolvi com tantas coisas. Praticamente tudo o que aparecia no meu caminho. Eu devo lhe dizer, eu criei uma pequena empresa que cresceu, que se tornou um grande negócio. Depois da minha universidade, onde eu não aprendi nada, mas eu passei. A única coisa foi que, até então, eu tinha cruzado a Índia em minha moto, e de repente eu percebi, quando cheguei nas fronteiras da Índia, eles me pediram por algo diferente da minha carta de condução. Eu nem sequer sabia que existia um passaporte. Veja, não é como hoje. Hoje, toda criança, talvez de três, quatro anos de idade, sabe que ela tem que ter um passaporte. Eu tinha 20 anos, mas eu não sabia que eu precisava de um passaporte. Eu fui até a fronteira e eles disseram, onde está o seu passaporte? Eu disse, o quê? Eu tenho uma carta de condução. Eles disseram, não, você precisa de um passaporte. Então, eu regressei da fronteira do Nepal e retornei na minha moto. Então, o meu único sonho era, eu vou simplesmente viajar pelo mundo. Então, eu queria fazer alguma coisa. Eu comecei um tipo de plantação, agricultura comercial. Eu estava ganhando dinheiro. Eu pensei que iria fazer por dois anos e partir. Mas, nesse meio tempo, o meu empreendedorismo decolou de tantas maneiras diferentes. Dessa forma, eu segui. E depois, existia uma indústria por perto. Eles queriam construir uma estação de tratamento de água. Aconteceu de eu conhecer a pessoa que estava gerindo a indústria. Eu simplesmente fui lá, queria me encontrar com ele. Eu estava sentado em seu escritório. Eles estavam discutindo algo sobre uma estação de tratamento de água. Eu apenas ouvia aquilo e eles estavam olhando os desenhos e outras coisas. Então, eu perguntei, eu posso me candidatar? Eu posso fazer isso? Porque é perto da minha fazenda. Eu posso fazer isso? Ele disse, não, não, isso é muito complexo. Existem alguns especialistas de Mumbai e Bangalore que virão e farão isso. Você não pode fazer isso. Eu disse, dê-me uma chance. Deixe-me ver. Eu peguei o arquivo dele. Eu fui e li tudo. Então, eu voltei até ele depois de três dias e disse, eu consigo fazer isso. Ele disse, não faça isso, você é meu amigo. Eu não quero fazer isso. Não, deixe-me só dar uma, sabe, uma proposta. Então, eu... Sabe, naqueles dias, existia algo chamado Nava Karnataka, um mercado de livros. Eles vendiam somente livros russos. Você costumava obter grandes obras de literatura. Você podia obter Guerra e Paz de Léo Tolstói por duas rupias e livros de engenharia por uma rupia, duas rupias. Todos os livros com capa dura. Eu comprei dez livros sobre estação de tratamento de água, sentei na minha fazenda e me debrucei nisso dia e noite. Eu criei meu próprio novo design. Eu fui até lá e fiz uma proposta de 1,76 lax. Lembre-se, isso eram os anos 70. E a proposta mais próxima foi de 32 lax. A proposta mais alta foi de mais de 60 lax. Ele olhou para isso e disse, você é engraçado. Você não vai fazer isso? Eu disse, não. Eu consigo. Ele disse, de maneira alguma você consegue fazer isso? Olhe para isso, a proposta mais próxima é de 32 lax e você está dizendo 1,76 lax? Como você fará isso? Eu disse, me dê mais um dia. Eu retornei outra vez e me debrucei sobre os livros. Eu disse, eu vou fazer. Então ele disse, são 90 dias. Você deve finalizar e isso deve funcionar. Se não funcionar, a seu custo, você deve remover, limpar o local e partir. E eu não lhe darei uma rúpia de adiantamento. Novamente eu fui e me debrucei sobre os livros. Eu disse, eu consigo fazer. Eu completei em pouco mais de 70 dias. Eu fiz isso com um pouco mais de 90 mil rúpias. Em uma tacada eu lucrei 80 mil rúpias, simplesmente assim. As pessoas pensavam que aquilo era um sucesso. Lá a minha indústria da construção começou. Raja Ramana estava vindo para a fábrica da RMP. Ele estava apenas vindo de helicóptero para ver onde era o local. Não havia ninguém lá. Eu fui e conheci este engenheiro. Ele disse que estava quebrando a cabeça. Eu não sei o que fazer. Eu tenho que assinalar o local. Eu disse, eu tenho estacas e pano branco. Eu vou e assinalo o local para você. Eu assinalei. Eles me pagaram 38 mil rúpias por um trabalho de 15 minutos. Eu peguei a minha moto e apenas resolvi isso sozinho. Desse jeito a minha empresa começou e nos tornamos uma grande empresa de construção. Nós estávamos indo muito bem, mas daí me tornei iluminado. Então eu desisti. Obrigado. 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 Obrigado.